Olá, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Este é o seu programa para você ficar bem informado sobre as principais decisões da corte. Meu nome é Kátia Gomes e te convido a acompanhar os destaques desta edição. Entre as notícias de hoje, você vai ver o ministro Mauro Campibel Marques toma posse como novo Corregedor Nacional de Justiça. O repetitivo define que concessionária responde por acidentes causados por animais domésticos na rodovia. E além disso, é válida a ordem de apreensão do passaporte de devedor que vendeu tudo e fugiu do Brasil. O STJ Notícias começa agora. E a gente abre esta edição do STJ Notícias destacando a chegada ao Conselho Nacional de Justiça do novo Corregedor Nacional de Justiça. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campibel Marques, tomou posse no cargo para atuar no Bienio 2024-2026. Repórter Jaffer Araújo. A cerimônia de posse aconteceu no plenário do Conselho Nacional de Justiça e contou com a presença do presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal, ministro Herman Benjamin, do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, entre outras autoridades. Mauro Campibel Marques foi indicado para assumir o cargo de Corregedor Nacional de Justiça pelo pleno do STJ e após a aprovação, que ocorreu por ampla maioria no Senado Federal, foi nomeado pelo presidente da República para exercer o cargo no Bienio 2024-2026. Durante a solenidade, o novo Corregedor destacou os desafios a serem enfrentados e afirmou que o trabalho realizado pelo CNJ é essencial para garantir o acesso à justiça para todos os cidadãos. O Brasil precisa saber, todo o Brasil, da grandiosidade do seu judiciário a partir dos homens e das mulheres que fazem o judiciário nacional. Como disse o meu discurso, nenhum país do mundo tem 83 milhões de processos em tramitação para 18 mil juízes e juízas julgarem. Fala-se que o Brasil tem muitos juízes. Não, o Brasil tem menos juízes, proporcionalmente, que a França, que a Alemanha, que a Inglaterra, que Portugal e tantos outros países do mundo. O que eles não têm e nós temos é um grau de judicialização muito elevado. A cerimônia de posse foi conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, que destacou a dimensão do trabalho e do corpo funcional do CNJ e o papel da instituição na promoção de políticas públicas ao desejar boas-vindas ao novo Corregedor. E agora Mauro vai ser o Corregedor Nacional de Justiça, num país que tem 18 mil juízes. O Brasil, para bem e para mal, é um recordista mundial de processos judiciais. Nós temos 83 milhões e 800 mil processos. E você vem em boa hora se integrar ao nosso time. Estou certo que nós faremos coisas boas juntas e desejo que você seja feliz e abençoado nessa nova missão. Chamadas de concessionárias, as empresas que administram as rodovias brasileiras têm a obrigação de indenizar os prejuízos resultantes de acidentes envolvendo animais domésticos na pista. Esse é o entendimento da Corte Especial do STJ. A placa faz um alerta, risco de animais na pista. As rodovias que cortam o país muitas vezes são ocupadas por animais e têm de tudo um pouco. Vacas, bois, bezerros, burros, cavalos, capivaras, veados, mesmo para os motoristas mais atentos. A presença de bichos na pista representa um grande perigo. Se você visualiza e tenta desviar, você corre o risco de perder o controle do veículo. Ou muitas vezes passar próximo ao animal e tentar buzinar para que ele saia. Mas isso muitas vezes ocasiona o contrário. Ele acaba vindo para cima do próprio veículo ou vindo para cima da pista. O que nós recomendamos nesse caso, quando o motorista visualiza a tempo, é ele estacionar o veículo e acionar o 9-1. Acionar nossas equipes e também, através da utilização do pisco, do veículo, cortando luz alto e baixo, avisar os outros motoristas que estão passando no local. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, no primeiro semestre de 2024, 781 pessoas ficaram feridas no trânsito por causa de acidentes envolvendo animais na pista. Se o acidente for em rodovias administradas por concessionárias, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as concessionárias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões. Segundo a Corte Especial, tanto a lei quanto os contratos de concessão prevêm essa responsabilidade das concessionárias, não sendo possível imputar apenas aos donos dos animais e ao poder público. O relator-ministro Ricardo Vilas Boas Cueva explicou que, embora as rodovias sejam extensas, as atividades de fiscalização, sinalização, manejo e remoção de animais das pistas são desenvolvidas em espaço determinado e inalterável, sendo aplicável ainda o princípio da prevenção, ou seja, quando se conhecem os riscos e são exigidas medidas para combatê-los ou mitigá-los. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva apontou que, exatamente em razão da previsibilidade, os contratos de concessão incluem, de forma expressa, a obrigação de apreensão dos animais nas faixas de domínio, inclusive com autorização de veículos apropriados. A decisão foi tomada na Corte Especial, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrada como tema 1.122. Isso significa que ela deve ser aplicada a todos os processos semelhantes que tramitam nos demais tribunais do país. Na primeira turma, os ministros definiram que a nova lei de improbidade administrativa não admite dano presumido aos cofres públicos. A primeira turma do STJ concluiu que, para alguém ser condenado por ato de improbidade devido à lesão ao horário, é preciso prova de dano efetivo, não bastando o dano presumido. A norma é válida para processos relativos a fatos anteriores à reforma da lei de improbidade administrativa ocorrida em 2021. E isso desde que o processo ainda esteja em andamento. No caso analisado, o Ministério Público do Tocantins ajuizou a ação de improbidade contra dois agentes públicos estaduais devido a contratações irregulares realizadas mediante a falta de licitação. As contratações, no valor de R$ 2,2 milhões, eram relacionadas à execução do projeto Agora Tocantins. Em primeira instância, os acusados foram condenados, com base na lei de improbidade administrativa, ainda sem as modificações trazidas pela reforma. As penas incluíam perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público. Contudo, o Tribunal de Justiça do Tocantins afastou a condenação por entender que não houve efetiva demonstração de prejuízo ao horário. O Ministério Público recorreu ao STJ, pedindo o restabelecimento das sanções aplicadas em primeiro grau. O relator na primeira turma foi o ministro Gurgel de Faria. Ele afirmou que o entendimento jurisprudencial anterior não pode seguir orientando as decisões do tribunal quando a legislação estabelece expressamente não ser cabível a condenação por ato ímprobo com fundamento em dano presumido. Dessa forma, por unanimidade, o colegiado negou o provimento ao recurso do Ministério Público. E a gente conversou com a advogada Ana Dantas, especialista em Direito Administrativo, para entender melhor como fica caracterizado o dano aos cofres públicos após as mudanças trazidas pela nova lei de improbidade. Muitas das condenações que foram feitas com base em danos presumidos, que são aqueles danos que dispensam a apresentação de provas, não vão prosseguir. Por quê? Com a nova lei, é necessário se provar o dano efetivo para que a condenação seja válida. Isso mesmo para aqueles casos que estão em andamento e que tramitam pela lei anterior. Então, para se dar prosseguimento à ação, é imprescindível que tenha comprovação do prejuízo real. Tem que ter provas concretas para a condenação do indivíduo. É preciso trazer, então, documentos, laudos periciais, planilhas, testemunhas e outros meios que comprovem a improbidade, porque sem isso não vai ter materialidade. E esse entendimento acaba reforçando a importância de se ter uma apuração mais rigorosa dos danos ao erário e também acaba segurando que eventuais sanções sejam aplicadas com base em provas mais robustas e com base em provas mais concretas. É válida a ordem judicial para prender o passaporte de um devedor que vendeu seus bens e foi embora do Brasil sem formar o novo endereço, para não pagar o que estava devendo. O Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para garantir o cumprimento de uma ordem judicial. E isso se aplica a soluções de litígio entre devedores e credores. O advogado Jonathan Narciso, especialista em direito civil, explica as formas como a dívida pode ser cobrada, seja por meios típicos ou atípicos. O bloqueio de bens, o bloqueio de imóveis, tanto pelo meio do SISBA-JUD, referente das contas bancárias, quanto o RENA-JUD, para impedir a alienação dos veículos. Além disso, tem também a possibilidade de penhora e de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Esses são meios considerados coercitivos para induzir o devedor ao pagamento. Foi o que aconteceu no caso julgado pela terceira turma do STJ, que considerou cabível a ordem para apreender e reter o passaporte de um homem que vendeu bens e saiu do país pouco antes de ser condenado a pagar uma dívida. A ordem foi dada pela segunda vara cível da comarca da cidade de Parnaíba, no Piauí, após o processo sobre uma dívida ter transitado em julgado. Segundo os autos, durante o cumprimento do mandado de penhora e avaliação, o oficial de justiça não localizou valores na conta do devedor, veículos ou outros bens e ainda identificou que a empresa dele foi fechada. Ao cumprir a ordem de apreensão do passaporte, a Polícia Federal também encontrou registros de que a família deixou o país sem indicativo de retorno. Em habeas corpus ao STJ, o homem alegou que a ordem de apreensão do passaporte foi desproporcional e violou o direito de ir e vir. Ele ainda pontuou que não teriam sido esgotadas todas as tentativas de pagamento da dívida pelos meios convencionais. No entanto, a terceira turma negou provimento ao HC. A relatora ministra Nancy Andrigue afirmou que a apreensão do passaporte é medida executiva indireta excepcional que só pode ser adotada se os meios típicos para a satisfação do crédito não tiverem sido exauridas. No caso julgado, a ministra Nancy Andrigue observou ter sido comprovado no processo que a evasão se consumou com a intenção de frustrar a ordem judicial de pagamento e que houve o esgotamento dos meios típicos de satisfação do crédito. A relatora ressaltou que a apreensão do passaporte nesses casos é um entendimento consolidado pelo STJ e confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de rever provas e peculiaridades do caso leva o Superior Tribunal de Justiça a afastar estupro contra menor de 14 anos. A sexta turma do STJ manteve decisão de segunda instância que absolveu um homem acusado de estupro de vulnerável. A conclusão foi com base em regra que impede a reanálise de provas em recurso especial, bem como a aplicação dos princípios do grau de afetação do bem jurídico e da relevância social do fato. O caso envolve um homem de 20 anos que namorou uma menina de 13 anos e manteve relações sexuais com ela. O fato chegou ao conhecimento da polícia após um desentendimento entre a menor e a mãe. A genitora alegou que inicialmente havia concordado com o namoro. No entanto, sem autorização dela, a filha deixou o lar para morar com o namorado. Para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não existem elementos no processo que indiquem que o acusado tenha se aproveitado da idade da adolescente ou da suposta vulnerabilidade dela. Além disso, a jovem foi ouvida em juízo quando tinha 18 anos e, naquele momento, ela e a mãe não relataram que a situação tivesse causado qualquer abalo. O Ministério Público recorreu ao STJ. O relator do caso na sexta turma foi o ministro Sebastião Reis Jr. Ele explicou que, no entendimento do Tribunal Estadual, embora o relacionamento tenha terminado depois de dois anos e meio, o acusado e a suposta vítima o constituíram a própria família durante esse período. Com isso, a conduta do homem não é compatível com aquela que o legislador buscou evitar. De acordo com o relator, para rever os fundamentos da decisão quanto à falta de elementos suficientes para justificar a condenação do réu, seria necessário reexaminar fatos e provas. Medida vedada pela Súmula 7. Você sabia que o uso de energia solar no Brasil bateu um novo recorde este ano? Os primeiros seis meses de 2024 registraram o maior volume semestral de importação de placas solares já registrado no país. Somente no primeiro trimestre, o aumento foi de 53% na entrada de equipamentos fotovoltaicos, na comparação com o mesmo período de 2023. Os números foram divulgados pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Pioneiro entre os tribunais brasileiros na promoção da sustentabilidade, o Superior Tribunal de Justiça comemorou o primeiro ano de funcionamento da usina fotovoltaica da Corte, com economia de R$ 700 mil. Desde que iniciou efetivamente a operar em junho de 2023, a usina fotovoltaica do STJ gerou mais de 4 mil megawatts por hora de energia limpa, o que representou uma economia de aproximadamente R$ 700 mil para os cofres públicos. O uso desta usina faz parte do projeto estratégico Adoção de Novo Padrão Energético com Prioridade para Energia Solar. A energia que é gerada aqui vai para a rede de distribuição elétrica e gera uma espécie de créditos a serem compensados pelo STJ. A iniciativa é da Secretaria de Administração, com o intuito de reduzir os custos do tribunal com o consumo de energia elétrica e reafirmar o compromisso do STJ com a sustentabilidade. Essa contratação foi uma contratação sem investimento por parte do órgão, então não houve nenhum investimento aqui do STJ. E termos economia gerando energia mais limpa é algo extremamente insatisfatório. Penso que não só para o órgão em si, como para toda a sociedade. O contrato de aluguel da usina tem validade de 15 anos e poderá ser renovado por mais 10. A expectativa para os próximos anos é de que a energia gerada compense até 75% do consumo do STJ. E está no ar uma nova edição do programa Entender Direito, produzido pela Secretaria de Comunicação Social do STJ. Desta vez, um dos entrevistados é o ministro Rogério Schetti Cruz. Vamos conferir. Olá, e aí? Tudo bem com você? Nesta semana, você vai entender direito sobre o princípio da insignificância ou bagatela. Autores de um recém-lançado livro sobre o tema, nossos dois convidados, debatem a aplicação da bagatela a várias situações do dia a dia com base na legislação e na jurisprudência do STJ e do STF. Confira o nosso programa na TV e na Rádio Justiça e também no YouTube e no Spotify. A gente se encontra! Vamos acompanhar agora uma matéria especial sobre os direitos indígenas e as importantes decisões do STJ que efetivam a proteção legal e constitucional aos povos originários. Confira a reportagem de Jéssica Castro. A história dos indígenas no Brasil sempre foi marcada por muitas lutas. Desde a chegada dos portugueses por aqui, em 1500, os povos originários do nosso país enfrentam várias dificuldades para manter vivas suas culturas e tradições. E a grande maioria dessas lutas teve e ainda tem como origem o preconceito e a falta de conhecimento de muitas pessoas sobre o modo indígena de se viver. Sem sombra de dúvida, isso é fruto, acho que, de uma política estrutural de racismo contra essas populações. Inclusive, o Estado brasileiro tinha o serviço de proteção ao índio que era responsável por fazer um processo de integrar essas populações indígenas. O que eu quero dizer com isso? Ele tornava os indígenas não indígenas, né? Proibia de falar a língua, proibia de exercer sua religião. Eu vejo que muitas pessoas não indígenas têm um estereótipo ainda do indígena do livro de história, ou do Bom Selvagem, ou do cabelo liso, do olho puxado, da pele avermelhada, coisa do tipo. Existem indígenas que têm esse estereótipo? Existem. Histórias fisicamente falando, existem. Mas a gente está falando de um país, Brasil, território brasileiro, que tem 305 povos indígenas, né? Ao longo da história, vários dispositivos legais surgiram para tentar conter a disseminação do preconceito e do desrespeito aos direitos dos povos originários. E um dos marcos mais importantes foi a Constituição Federal, que dedicou dois artigos especialmente à regulação dos direitos dos indígenas. Um deles é o artigo 231, que prevê que são reconhecidos a organização social, os costumes, as línguas, as crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, cabendo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Traduziria, sim, o direito deles é um direito coletivo, longe do direito individual que capitaneia as nossas atenções na vida não indígena. Os indígenas, em geral, têm muitas dificuldades em compreender o que a cultura não indígena prega, o que o ordenamento jurídico vigente determina, por uma questão, de novo, de uma contradição de origem. E essa diferença entre os modos de viver indígena e não indígena acabam gerando diversos conflitos. E é aí que o Poder Judiciário tem um papel de extrema importância, porque, por meio de decisões, ele garante direitos a diversas etnias, assegurando a dignidade dos povos indígenas brasileiros. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, tem diversos julgados que já asseguraram direitos relacionados à saúde, à competência do Ministério Público para atuar ativamente na proteção dos indígenas, a direito de família, de território e vários outros. Uma importante decisão da primeira turma do STJ foi a que definiu que a Justiça pode determinar ao Poder Executivo que adote medidas em favor dos indígenas em caso de demora injustificável do Estado, considerando a urgência da solução de conflitos relacionados a esses povos. A gente tem assistido a um processo bem interessante, acho que de luta e mobilização dos povos indígenas no nosso país. Eu mesmo estudei direito, mas retornei para a minha comunidade, retornei para o meu povo todo esse conhecimento jurídico que eu adquiri no ensino superior para disputar dentro do Poder Judiciário os direitos indígenas que estão cada vez mais em disputa dentro do Poder Judiciário. E é também uma forma de exercer o direito previsto no artigo 232 da Constituição Federal. Ele garante aos indígenas a legitimidade para ingressar com ações judiciais com a participação do Ministério Público em todo o processo. Em outro importante julgamento, o STJ aumentou em 10 vezes, fixando em R$ 50 mil o valor de uma indenização por danos morais coletivos pela publicação de um texto em um jornal com ofensas aos povos indígenas de Mato Grosso do Sul. Os ministros consideraram que o texto retratou opiniões preconceituosas e intolerantes, estimulando o ódio contra os indígenas e a exclusão social. E por isso, a indenização neste caso não poderia ser irrisória. E é importante lembrar que a garantia dos direitos e da existência digna dos povos indígenas não diz respeito apenas a eles, mas é também algo que impacta toda a sociedade. Envolve corpo, envolve saúde, envolve espiritualidade, envolve também aonde a gente anda, né? Porque onde eu estou, onde eu me coloco também é um território. Ainda se tem uma caça aos povos indígenas, né? Ainda se tem uma desumanização muito grande dos nossos corpos. Então, quando a gente maltrata os seus povos indígenas, quando a gente não reconhece essa história, quando a gente não garante o direito à educação, à saúde de maneira diferenciada, sem sombra de dúvida, esses povos sofrem cotidianamente, mas acima de tudo, eu diria que a própria ideia de país e de democracia brasileira, ela é colocada em xeque também. O STJ Notícias está chegando ao fim, mas você pode acompanhar outras informações do tribunal no site oficial, nas redes sociais, no YouTube e nas principais plataformas de áudio do STJ. Obrigada pela companhia, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho